Cheguei a 400 cotas de RDM11 e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar realmente se vale a pena investir nesse fundo imobiliário ou não e o quanto que essas 400 cotas me rendem todos os meses. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo pra te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal pra você sempre ser atualizado quando tem conteúdo novo como esse aqui que você tá assistindo, beleza? Então vamos lá começar o nosso vídeo porque eu cheguei a uma marca bem interessante, 400 cotas de RDM11 dentro aqui da minha carteira de investimentos. É um dos fundos imobiliários que eu mais gosto de investir e eu já tenho ele há um bom tempo, já são mais de 3 anos investindo aqui em RDM11 e sempre tem vídeos novos aqui trazendo atualizações pra vocês. Eu já apontuei ele várias vezes como o melhor ou um dos melhores fundos imobiliários de papel dentro da Bolsa de Valor. Sempre trouxe ótimos dividendos e chegar a essa marca com ele pra mim é bem interessante. Então é um dos fundos imobiliários aí que eu quero chegar o mais rápido possível às primeiras mil cotas aqui de investir. Então vamos olhar aqui pra dentro dele pra ver o que ele já me trouxe de frutos e de resultados ao longo do tempo. Aqui na minha carteira, 1 milhão em FIIs, que é a minha carteira pública, né? Então quem acompanha aqui já sabe que é uma carteira que eu tenho aí 40 meses já investindo de forma pública, sempre trazendo conteúdo aqui no YouTube ou lá no Instagram. Ele representa mais ou menos 9% de investimento. Pra uma carteira aqui de mais ou menos 400 mil reais investidos, né? Um pouco menos de 40 mil reais eu tenho investidos aqui dentro dele. E o que que acontece? O IRDM sempre foi conhecido por ser um fundo imobiliário que trabalhava acima ali do seu valor patrimonial. Então ele teve muitos momentos de oscilação aí ao longo do tempo. Quando os dividendos dele eram maiores, ele sempre negociou com o PVP ali de 1,1, 1,2, 1,3, chegou até 1,4. Eu nunca comprei ele muito acima do que ele valia, mas em certos momentos era preciso comprar ele acima do PVP. No momento atual a gente tá vivendo uma janela de oportunidades que eu considero excepcional aqui pro IRDM11, porque já são mais de 6 meses que ele vem trabalhando abaixo desse valor patrimonial. Então quem vem aproveitando como eu venho aproveitando, tá conseguindo abaixar bastante o seu preço médio. Atualmente aqui o meu preço médio dentro dele tá um pouco esticado. Tá aqui na casa dos 102,52 reais. Ah, e aqui é essa minha planilha de controle financeiro. Pra quem ainda não tem acesso a ela, vou deixar aqui a descrição desse vídeo o link pra você baixar a sua, tá? 102,52 reais aqui o meu preço médio desse investimento. A cotação atual de 87,67, ou seja, tô com preço médio bem acima ainda de mercado. Então é um fundo que eu continuo comprando pra baixar meu preço médio e assim que eu conseguir ficar com preço médio abaixo do preço de mercado, provavelmente é um fundo que eu pause um pouco as compras nele, tá? Então qual é a minha estratégia no momento para IRDM11? É desbalancear mesmo a minha carteira. Então perceba que junto com a HGLG são as minhas duas maiores posições. Então eu desbalancei propositalmente a minha porcentagem dentro dele e de HGLG pra baixar meu preço médio. Quando eu consigo ficar com preço médio abaixo do mercado, eu foco nos outros fundos imobiliários. Então é a estratégia que eu vim empregando aí pra IRDM e o que me fez acelerar aí a minha posição dentro dele, tá? Então cheguei a essa marca de 400 cotas muito antes do que eu imaginava. Agora aqui no controle de operações eu vou mostrar pra vocês como é que tá as minhas posições em IRDM ao longo do tempo. Então eu tenho registrado aqui o que eu fiz durante esse ano de 2023, durante 2022 e durante 2021 aqui não, porque essa planilha eu comecei a utilizar ela desde o início de 2022. Então dá pra ter um overview aqui de mais ou menos um ano e seis meses, tá? Eu vou colocar aqui nos filtros de ativos, né? Que dá pra eu selecionar por ativo específico ou a carteira toda. Mas como o foco aqui é o IRDM11, eu vou selecionar ele aqui, tá? Só o IRDM pra minha análise. E outro filtro também aqui que dá pra utilizar é o filtro de compra e o filtro de dividendos. Então dá pra eu ver aqui somente as compras que eu fiz, o quanto de compra ou o quanto de dividendos que eu fiz aqui dentro dele, tá? Primeiro eu vou olhar pra parte de compras, tá? Se eu deixar selecionado aqui todos os anos, tá? É 2021, 2022 e 2023. É um total aqui, ó, de mais de 41 mil reais feitos de compra dentro dele. Como eu disse, né, atualmente dá um pouco menos de 40, mas é que meu preço médio tá acima do preço de mercado. Então, o que aconteceu aqui dentro desse fundo imobiliário? Eu tenho aqui os anos de 2021, 2022 e 2023, me mostrando aqui todas essas partes de compra. Se eu selecionar só 2021, eu fechei ali 2021 com um pouco mais de 20 mil reais de posição em IRDM11. Em 2022, foram mais de 17 mil reais de posição e em 2023, até o momento, foram 2.700 reais aqui de compra dentro dele. Então percebam que aqui tá muito bem claro aqui. As minhas compras foram diminuindo ao longo do tempo. Então 2021, fechei com 20, 2022 com 17 e 2023, até o momento atual, somente 2.700 reais. Então eu me posicionei muito forte lá atrás e atualmente, basicamente, o que eu tô fazendo é ir comprando aos poucos esse fundo imobiliário. Vamos olhar agora pros dividendos, o que que acontece, tá? Como eu falei, aqui não tá registrado o dividendo de 2021, só a partir de 2022. No ano de 2022, eu recebi aqui, ó, 3.504,73 reais de dividendos desse fundo imobiliário. E lógico que o dividendo aqui foi se modificando ao longo do tempo. Em alguns meses eu recebi mais, em outros eu recebi menos, mas se a gente colocar e traçar isso aqui dentro de um gráfico, é uma curva que é ascendente. Por quê? A cada mês eu ia comprando um pouco mais de IRDM11. Então aqui, ó, janeiro de 2022, 285 reais basicamente. Caiu pra 249, depois foi pra 281, subiu pra 273, 291. Já em junho desse ano, já passou do patamar de 300 reais. E aí, no final do ano, a gente teve ali a queda dos dividendos dos fundos imobiliários de papel. Foi um movimento que não aconteceu só no IRDM, mas em vários fundos imobiliários de papel. Em todos, né? Na verdade, ali, por conta que a gente teve um momento de deflação no final do ano passado. Então meus dividendos aqui caíram por conta disso. Saem de 337 reais pra 280, 269. E eu fechei o ano de 2022 com apenas 249 reais de dividendos do IRDM11. Apesar do meu posicionamento estar maior em cotas, o dividendo acabou sendo menor. Então se você pegar o gráfico de rendimentos ali do IRDM, você vai perceber claramente isso. Que no final de 2022 a gente teve queda ali dos dividendos. Só que agora em 2023 a coisa já mudou, já modificou. E a inflação voltou a ser positiva, aumentando ali o patamar de dividendos do IRDM11. Que atualmente está na casa de 91 centavos. Então em janeiro eu recebi 334 reais. Fevereiro 358. Março 355. Abril 353. E agora aí, em maio, eu recebi 358 reais e 69 centavos. Que inclusive, se a gente olhar aqui, pra todos os meses que tem registrado, foi o meu maior patamar de renda aqui dentro desse fundo imobiliário. 358 reais e 69 centavos. Pra um investimento total aqui, se a gente for olhar, de mais ou menos 41 mil reais. Lógico, fica um pouco abaixo aqui de 1% ainda. Mas pro valor atual, que tá investido, 35 mil reais, ficaria acima de 1%. Então se a gente for levar em consideração o meu retorno em rendimentos do IRDM, em comparação com o patrimônio que eu tenho atualmente, fica ali na casa do 0,9%, 0,8% a 0,9%. E esse ano de 2023, mais de 1.760 reais de dividendos eu recebi desse fundo imobiliário. Considerações finais. Vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário? Na minha concepção, vale muito a pena investir, principalmente pelo preço que tá agora. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, esse é um fundo que historicamente sempre trabalhou com PVP acima do seu valor patrimonial. PVP de 1,1, 1,2%. Só que atualmente ele tá com desconto em cima das suas operações. Apesar do dividendo estar subindo, o preço dele ainda não reagiu tanto assim. Então pra quem pensa em um fundo imobiliário de papel que está descontado no momento atual, que traz um bom dividendo, tem um bom histórico dentro de mercado, faz total sentido pensar em RDM11. Cheguei aqui ao patamar de 400 cotas, mas sem sombra de dúvidas, não vou parar por aqui. Meu intuito é que seja um dos primeiros fundos imobiliários a eu chegar aqui a mil cotas investidas dentro dele. E eu tenho muito que abaixar ali do meu preço médio, que ainda tá acima dos 100 reais. Beleza? Essas foram as minhas visões aqui do IRDM11. Mas antes da gente encerrar aqui esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você quer estar comigo durante todas as semanas, tendo aulas ao vivo, acompanhamento de perto, dentro de uma comunidade de investidores, a sua chance é dentro da comunidade ONTC. Beleza? Por lá você vai ter custos completos de fundos imobiliários, de REITs, investimentos no exterior, organização e planejamento financeiro. E além disso tudo, essa planilha que você tá vendo aqui será um brinde pra você, será um bônus pra você se você assinar aí a comunidade ONTC. Por apenas 79 reais e 70 centavos por mês, você terá todos esses benefícios. Como eu já disse, custos completos, aula ao vivo, toda semana comigo, a minha planilha de controle financeiro, entre outros benefícios. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Clica lá e confira agora. Então pra você que quer estar comigo aí e quer aprender cada vez mais sobre fundos imobiliários, é um convite que eu te faço. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!